Na valente terra nordestina Muita gente valente merece ser aludido no panteão da história dos cangaceiros. O homem tanto era destemido no punhal, corpo a corpo e na bala. O nome do negro era Antônio Bagaço, de uma família pauperma das bandas de piranhas Alagoas. Tinha 18 anos quando procurou e encontrou Lampião na fazenda Saco dos Caçulas, em Princesa Isabel, Paraíba, para ingressar em seus renques. Foi nessa mesma fazenda que conheceu uma moreninha chamada Vumira e com quem passou a viver maritalmente. Porém, só chegava em casa às escondidas. Desconfiança de quem vive na Espingarda No tiroteio da Serra do Catolé, meia-noite foi um dos que, com Antônio Rosa, conseguiu atrair a atenção da volante para o lado oposto a que estava o chefe com um tiro no pé esquerdo, sem as mínimas condições de andar, sem munição, homens e muitos macacos. Numa noite de São João, estava com a amante em sua residência quando recebeu a visita de Antônio Ferreira, com alguns companheiros, planejando a possibilidade de atacar uma cidade paraibana de porte razoável. Além de uma série de questões políticas, dinheiro nunca era demais. No dia 27 de julho de 1924, atacaram a cidade de Sousa, na Paraíba. E essa história resume-se assim. Chico Pereira tornou-se cangaceiro no sertão paraibano com a finalidade de vingar o assassinato do pai. Chico Lopes era um comerciante em Nazarezinho e amigo de Chico Pereira. O doutor Otávio Maris, chefe político de Sousa, principal desafeto de Chico Pereira. Num certo dia de feira, Chico Lopes vai a Sousa resolver uns negócios no comércio. O doutor Otávio Maris não gosta de ver aquele homem circulando tranquilamente em sua cidade, mesmo sabendo tratar-se de um comerciante inocente nas questões. Mas era amigo de Chico Pereira. E isso já era motivo de sobra para não engolir aquela presença. Correu até sua morada, deu de garra de uma chibata, chibata saiu no meio da rua e deu uma pisa no pobre homem. Enquanto instalava a chibata de couro cru nas costas da vítima, dizia Vá dizer a Chico Pereira, vá! Vá dizer a ele! Diga a ele que vinha apanhar também! Era doutor Otávio chibatando e seus cabras com as armas apontadas para Chico Lopes. Quanto mais alto ia batendo, mais alto era enviado o recado. Vá dizer a Chico Pereira! Diga a ele que vinha apanhar também, cabra! O povo ao redor do espetáculo tudo assistia e ouvia. Só parou de bater quando cansou. Aí abandonou a cena apressado e trancou-se em casa, dando gritos em quem quer que chegasse perto dele, como se estivesse com possessão demoníaca, barbando de ódio, prometendo matar todo mundo. Eu vou é matar! Vou matar aquele safado! E quem passar na minha frente morre também! Chico Lopes foi socorrido. Cuidaram dos ferimentos, montou seu cavalo e regressou a Nazarezinho. Fechou sua bodega e sumiu no mundo. Passaram-se vários dias. Ninguém dava notícia dele. Quando apareceu foi na linha de frente do bando de Lampião, ao lado de Antônio e Livino Ferreira. Chico Pereira, meia-noite e mais de oitenta cangaceiros invadiram Sousa. O principal alvo não estava. Havia fugido. Mas o recado ficou. Diga ao doutor Otávio Maris que voltaremos a Sousa quando ele chegar. Saquearam o comércio, as residências dos ricos fazendeiros e coronéis. O desastre não foi mais devastador porque Chico Pereira freava a vontade de muitos cabras. Não houve derramamento de sangue. O juiz de direito foi quem mais sofreu humilhações nas mãos dos atacantes. Ao final de tudo, o saque que começou às quatro horas da manhã e terminou na boca da noite foi lucrativo. Voltemos ao caso de meia-noite. Após o assalto, voltou para os braços da bem-amada. Alguém denunciou a estada do cangaceiro de Lampião Ali nas barbas do coronel Zé Pereira. O tenente Manuel Benício, com uma volante de oitenta soldados e dezoito civis cedidos pelo caudilho de princesa, num total de noventa e oito homens fortemente armados, cercou a casa de Taipa onde estava meia-noite. Era um final de tarde. A bala zunia. Os palavrões e insultos não faltavam. Tanto o cangaceiro como a mulher atiravam. Um mais resistente que o outro. Casal de fibra. Passava de uma da madrugada. O negror da noite só era quebrado pelas nódoas alaranjadas das tochas de fogo que saíam das bocas das armas ao dispararem. Quando houve uma pausa no ramo que famo, em meia-noite pediu para a mulher sair de casa sob garantia de vida. O pedido foi aceito. A pipoqueira continuou. O manto da noite ainda cobria aquela paisagem. Quando o cangaceiro pulou no meio do terreiro, sem camisa, talvez sua cor ajudasse a lhe esconder no breu da noite e fugiu, dizendo pilhérias com os inimigos. O dia começava a clarear. Cansado, chega a uma casa. Rô de casa! Rô de casa! Ninguém responde. Entra com cuidado. Espia todos os cômodos. Não tem vivalma. Escuta alguém se aproximando. Corre pela porta da cozinha e pula pelo chiqueiro de bodes. Nesse salto, cai de mau jeito, fratura o braço esquerdo e a ponta da estaca fere embaixo da axila quando tenta se equilibrar. Era o dono da casa que vinha chegando. Um caçador. Só corre o visitante inesperado. Verifica a gravidade dos ferimentos. Constata que o osso foi quebrado e perde também muito sangue. E se propõe a ir buscar socorro em princesa. Dito e feito. Só que, na verdade, fez foi denunciar o ocorrido ao coronel Zé Pereira. Este, sabendo que desta forma o valentão estaria fragilizado, enviou apenas quatro cabras para pôr um ponto final em sua vida. Perguntou quem se habilitava para a empreitada. E imagine um deles, jiboião. Mas você não é amigo dele? Pertenceram ao bando de lampião antes de vir trabalhar para mim? Desmandou o coronel. Mas se é para ganhar dinheiro e mostrar que sou de sua confiança, coronel, tope qualquer serviço. Foram. Chegaram em casa e meia-noite estava desmaiado de dores. Mataram com vários tiros. Regressaram e prestaram conta do serviço ao patrão. Fizemos serviço, coronel. Minha noite já era. Poucos dias depois, a mando do coronel, um punhado de homens, foi fazer um serviçozinho rápido ali por perto. Cabras, levem jiboião com vocês para fazer aquele serviço que eu encomendei. Vá com eles, jiboião. Sim, coronel. Pode deixar. Ao retornarem, contavam-se apenas quatro. Próximo dali, um macauã chora seus agouros. Melhor assim, se traiu o ex-compandeiro por mim, lá na frente, ia me trair por alguém. Filosofou o todo-poderoso coronel do sertão da Paraíba.